Música A Voz da Serra veio visitar hoje o Parque Municipal Juarez Froté Localizado no bairro do Cascatinho, em Nova Friburgo O parque oferece cachoeira, mata, muito contato com a natureza É um passeio imperdível Estou aqui com o Carvalho, que é o guarda municipal responsável há alguns anos Por cuidar da entrada, por cuidar mesmo do parque Até árvore, ele já tirou, foi caída Queria que você falasse um pouco sobre o seu trabalho Bem, o guarda civil municipal aqui no parque atua durante 24 horas É sempre zelando pela segurança do percumentador E é um ótimo lugar para trabalhar No seu caso, o seu administrador, há quanto tempo do parque? Desde que inaugurou, em 2004 Quais são as atividades principais que as pessoas podem aproveitar aqui, passando o dia no parque? Tem banho de cachoeira, campinho para futebol, playground para criança Eles estão com esse projeto dessas lixeiras que eram computadores antigos É um projeto fácil, rápido de fazer Temos um viveiro de plantas e mudas de mata nativa E temos um viveiro de ervas medicinais Foi uma média de 3 mil mudas plantadas fora daqui do viveiro Foi em áreas de pasto, em áreas de barracamento, em leito de rio Como vocês reaproveitam o material que é descartado pelas confecções para colocar os mudinhos? São cones de linha que as confecções vão descartar no lixo, na natureza E aqui a gente aproveita, planta aqui as mudinhas, a sementinha Temos um depósito aqui para guardar esses cones vazios, para não ser descartado na natureza Os pneus também, né? Os pneus, que fazem dados de porte aí para o vizinho das caixas, é tudo reciclado Os pneus foram tirados de dentro do rio Bengalos, aqui da cidade Foi tirado, só na época, mais de 500 pneus dentro do rio Que dica você daria para esses visitantes que querem vir conhecer? O que eles podem fazer para auxiliar? Curtirem de uma forma sustentável Cabe ao visitante a consciência que se está de um lugar em menor natureza E procure sempre zelar Pelo ambiente, pá